Oh guys! O que é meu, o que é dos outros é nosso Eu sou o avionzeiro, fazer o que sim eu posso O que é meu, o que é dos outros é nosso Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não briga É o treinamento do bumbum Até a próxima Eu tenho certeza Onde seria sua impotência? I don't want nobody